Eu me arrisco a dizer que alguns episódios que vamos abordar aqui hoje foram mais marcantes e caóticos do que muitos conflitos famosos da frente ocidental durante a Segunda Guerra Mundial. Falaremos especialmente sobre Moritake Tanabe, um dos mais temidos generais japoneses da época, e a sua brutal condenação à morte. A Rivalidade entre Japão e China e a Primeira Guerra Sino-Japonesa Antes de falarmos sobre o protagonista do vídeo e tudo o que envolve a vida dele, precisamos dar um contexto mais abrangente sobre toda essa rivalidade histórica entre o Japão e a China e como isso influenciou os embates no continente asiático. Antes da Segunda Guerra entre as Nações, obviamente tivemos um primeiro combate ainda no final do século XIX. A Primeira Guerra Sino-Japonesa foi um conflito militar que ocorreu entre 1894 e 1895 entre a China e o Japão. O estupim do conflito foi a disputa sobre a influência na Coreia, um estado vassalo da China. Tanto o Japão quanto a China tinham interesses estratégicos na Península Coreana, e a rivalidade pelo controle da região levou a um confronto armado. O Japão emergiu vitorioso na guerra, demonstrando um significativo avanço militar e tecnológico. O Tratado de Shimonoseki, assinado em 1895, consolidou os ganhos do Japão, concedendo-lhe territórios como Taiwan e também as Ilhas Pescadores, além de estabelecer a independência formal da Coreia. Essa guerra teve implicações profundas nas relações sino-japonesas e na geopolítica da região. A China, uma potência tradicional, foi derrotada por um Japão que buscava consolidar a sua influência na Ásia. A vitória japonesa contribuiu para a emergência do Japão como uma potência regional e teve um impacto significativo na autoimagem das duas nações. A rivalidade histórica entre Japão e China não se limita à Primeira Guerra Sino-Japonesa, mas também inclui eventos subsequentes, como a invasão japonesa na Manchúria, em 1931, e a Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945. Esses conflitos deixaram cicatrizes profundas nas relações entre os dois países, e nós vamos abordar esses dois episódios com mais enfoque durante o vídeo. Não saia daí! A ocupação japonesa na China durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente os eventos traumáticos como o massacre de Nankin, ainda hoje são fontes de tensão e desconfiança entre as duas nações. Além disso, disputas territoriais, como aquelas relacionadas às ilhas Senkaku e Jaioio, continuam a ser fontes de conflitos diplomáticos. A rivalidade sino-japonesa é complexa e multifacetada, envolvendo aspectos históricos, territoriais, econômicos e políticos. Ambos os países têm buscado, em diferentes momentos, lidar com esse legado histórico e melhorar as relações bilaterais. Mas as cicatrizes do passado continuam a influenciar as dinâmicas regionais na Ásia Oriental. Invasão da Manchúria A invasão da Manchúria pelo Japão em setembro de 1931 marcou um ponto crucial na política expansionista japonesa na Ásia, desencadeando uma série de eventos, que eventualmente levariam à Segunda Guerra Sino-Japonesa e também contribuiriam para o contexto mais amplo da Segunda Guerra Mundial. A Manchúria, situada no nordeste da China, era uma região estrategicamente importante, devido aos seus vastos recursos naturais, incluindo minerais valiosos e terras férteis. Essa riqueza atraiu a atenção do Japão, que buscava expandir o seu império e garantir acesso a matérias-primas essenciais para o seu desenvolvimento industrial. O pretexto para a invasão foi o chamado Incidente de Mukden, ou Incidente da Manchúria, em que o exército Kuantung japonês, estacionado na região, orquestrou um ataque contra a ferrovia japonesa em Mukden. Embora evidências surgiram envolvimento japonês no próprio ataque para justificar a intervenção, o Japão rapidamente culpou as forças da China, usando o incidente como uma razão para invadir a Manchúria. A ocupação japonesa foi rápida e, em 1932, o Japão estabeleceu o estado fantoche de Manchúco. Puayai, o último imperador chinês, foi colocado como chefe de estado, fornecendo uma fachada de autonomia, embora o governo japonês efetivamente controlasse toda a região. A Liga das Nações condenou a invasão, levando o Japão a ser retirada da organização em 1933. A invasão da Manchúria intensificou as tensões regionais, exacerbando as hostilidades sino-japonesas e configurando o terreno para conflitos posteriores. O evento marcou um passo significativo na escala das agressões japonesas na Ásia, eventualmente contribuindo para o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial, em 1939. A invasão da Manchúria, portanto, não é apenas um episódio isolado, mas uma peça fundamental no que viria a ser um conflito global e de proporções devastadoras. A Segunda Guerra Sino-Japonesa A Segunda Guerra Sino-Japonesa só teve seu início oficial em 7 de julho de 1937, com o incidente da Ponte Marco Polo, que marcou formalmente o começo do conflito. No entanto, as raízes dessa guerra remontam a eventos anteriores e a uma complexa teia de tensões históricas, políticas e também territoriais entre a China e o Japão. Na década de 1930, as relações entre as duas nações se deterioraram gradualmente. Em 1931, como já citamos anteriormente, o Japão já havia invadido a Manchúria e estabelecido o seu estado fantoche de Manchúco. Essa ação provocou a desconfiança internacional e consolidou a presença japonesa na Ásia. Conflitos menores ocorreram em Xangai em 1932 e, de novo, em 1937, desencadeando formalmente a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A ideologia imperialista do Japão, as ambições territoriais e a visão da China como uma ameaça à sua zona de interesse contribuíram para a escalada das hostilidades. A expansão japonesa na Ásia estava intrinsecamente ligada à busca de autossuficiência econômica e aos recursos naturais. O conflito tornou-se uma frente significativa na Segunda Guerra Mundial, alimentando as tensões regionais e levando a décadas de rivalidade histórica entre o Japão e a China. O incidente da ponte Marco Polo, embora tenha sido ponto de ignição, foi apenas um episódio em uma série de eventos que levaram a um conflito de longa escala. O Massacre de Nankin Um dos episódios mais marcantes dessa Segunda Guerra Sino-Japonesa envolve o massacre brutal feito na cidade de Nankin, na China. O local em questão era a então capital do país. Esse terrível evento teve início em dezembro de 1937, quando as forças japonesas conquistaram a cidade. Após a captura da cidade, as forças japonesas desencadearam uma onda de violência e de atrocidades generalizadas contra a população civil chinesa. O massacre envolveu estupros em massa, assassinatos indiscriminados, saques e torturas. A magnitude da brutalidade é difícil de quantificar com precisão, mas estimativas variam, sugerindo que centenas de milhares de chineses podem ter perdido a vida durante esse período sombrio. O sofrimento em Nankin deixou um legado de horror que ressoa até os dias de hoje nas relações sino-japonesas. A negação de alguns setores no Japão sobre a extensão e a gravidade do massacre continua sendo uma fonte de tensões diplomáticas. Além disso, o massacre de Nankin é frequentemente citado como um dos piores crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E a sua memória serve como um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da necessidade de preservar a paz e os direitos humanos. Antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui e que esteja gostando do nosso conteúdo. Comente a frase Quero mais histórias. É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. Comente também alguma história sobre a Segunda Guerra Mundial que você gostaria de ver aqui. O papel de Moritake Tanabe no massacre de Nankin Diversas pessoas ligadas à alta hierarquia do Império Nipônico e também do exército tiveram ligações diretas e indiretas com a guerra e com o subsequente massacre em Nankin. Infelizmente, mesmo após o final dos conflitos, poucos desses envolvidos foram responsabilizados e punidos pelos atos. Com Moritake Tanabe, uma importante figura do exército imperial do Japão, não foi diferente. apesar de ser chefe do Estado-Maior do Décimo Exército Japonês, ou seja, alguém que esteve diretamente ligado aos atos cruéis no local. Ele nunca foi devidamente punido ou responsabilizado por isso. Uma das poucas figuras punidas pelo massacre foi Yuani Matsui, o principal comandante durante esse ataque na antiga capital da China. Yuani acabou sendo considerado culpado por crimes de guerra e também pelos crimes contra a humanidade pelo Tribunal de Tóquio, focado em julgamentos militares após a Segunda Guerra Mundial. A sentença do comandante foi ser executado em 23 de dezembro de 1948. Mas afinal, quem foi Moritake Tanabe? Natural da província de Ishikawa, Moritake Tanabe nasceu em uma família com uma rica tradição militar. O seu pai, um ex-samurai do antigo domínio de Kaga, ascendeu posteriormente ao posto de coronel no Exército Imperial Japonês. Essa linhagem influenciou profundamente a trajetória de Tanabe no campo militar. O seu caminho acadêmico iniciou-se em escolas preparatórias militares em Matsuyama e Hiroshima. A ascensão de Tanabe continuou quando ele se formou na 22ª turma da prestigiada Academia do Exército Imperial Japonês, isso no ano de 1910, destacando-se como um jovem oficial promissor. Posteriormente, ele aprofundou os seus conhecimentos ao ingressar na 30ª turma do Colégio do Estado-Maior do Exército em 1918. É notável destacar que durante o seu tempo no Colégio do Estado-Maior do Exército, Tanabe compartilhou experiências e estudos com figuras notáveis, como Kanji Ishiwara e Koretika Nami, colegas que, assim como ele, desempenharam papéis importantes na história militar do Japão nas décadas seguintes. O contexto histórico da formação de Tanabe coincidiu com períodos de transformações significativas no Japão, tanto em termos de modernização quanto na preparação para eventos que posteriormente desencadearam conflitos de grande escala, como, por exemplo, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A riqueza de sua formação militar e as suas conexões com colegas proeminentes fornecem um quadro mais abrangente da vida e da carreira de Moritá-Kitanabe, lançando luz sobre os alicerces que moldaram a sua jornada em todo o cenário militar japonês desde o início do século XX. A carreira de Moritá-Kitanabe Moritá-Kitanabe, ao iniciar a sua trajetória militar, desempenhou diversos papéis. Ele serviu no Estado-Maior da 16ª Divisão do Exército Imperial Japonês em Kyoto e instruiu na Academia do Exército. Além disso, atuou como adido militar na França, comandou o 61º Batalhão de Infantaria do Ija e integrou o Estado-Maior da Manutenção do Exército. Após o seu período como instrutor na Escola de Infantaria do Exército de Toyama, entre 1933 e 1934, ele então assumiu o cargo de chefe da Sessão de Mobilização Econômica no Ministério do Exército. Entre 1936 e 1937, comandou o 34º Regimento de Infantaria do Ija, antes de ser promovido a major-general, em agosto de 1937, e depois retornar à Escola de Infantaria do Exército de Toyama, já como comandante. Com a eclosão da Segunda Guerra nascimento japonesa, Tanabe foi nomeado chefe do Estado-Maior do recém-formado 10º Exército do Ija, em outubro de 1937. Essa unidade, vinculada ao Exército Japonês na área da China Central, foi estabelecida para reforçar o Exército Expedicionário de Xangai após o 2º Incidente de Xangai. O 10º Exército participou ativamente da Batalha de Nankin e das atrocidades subsequentes conhecidas como o Massacre de Nankin, sendo dissolvido oficialmente em 14 de fevereiro de 1938, em Nankin. Após esse período, Tanabe foi convocado para comandar a Escola de Tanqizija no Japão. Ascendendo a Tenente-General em outubro de 1939, Tanabe liderou a 41ª Divisão do Ija, uma nova organização sediada na Coreia e designada ao 1º Exército para servir como força de guarnição na província de Shanshi, na China ocupada. De março a novembro de 1941, ele ocupou o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército Japonês na área do norte da China. Retornando ao Japão no final de 1941, Tanabe assumiu o posto de vice-chefe do Estado-Maior do Exército Imperial Japonês, uma posição que ocupou durante o ataque a Pearl Harbor, ao qual se opôs veementemente. Durante a Guerra do Pacífico, ele defendeu uma estratégia defensiva, visando atrair os aliados para campanhas distantes de suas bases e assim esticar suas linhas de abastecimento em favor do Japão. Ele desempenhou um papel crucial no manejo das forças japonesas em Guadalcanal, contribuindo para por fim ao desgaste desastroso. À medida que a Frente Sul do Pacífico se deteriorava para o Japão, Tanabe foi enviado para Sumatra, nas Índias Orientais Holandesas, para liderar o 25º Exército do Ija, sob o comando do 7º Exército da Área Japonês, em Forte de Kock, em abril de 1943. Ele permaneceu nessa posição até o fim da guerra, enfrentando desafios em toda a região. A condenação de Tanabe Moritake Tanabe foi preso ainda em Sumatra por autoridades holandesas, não pelos crimes cometidos em solo chinês, mas sim por tudo que foi feito sob as suas ordens nas Índias Orientais Holandesas. O julgamento, ocorrido em 30 de dezembro de 1948, resultou na condenação à pena de morte por enforcamento. Tanabe, então com 60 anos, encontrou o seu fim em 10 de julho de 1949. Além de Moritake Tanabe, vários outros oficiais japoneses também foram condenados por crimes nas Índias Orientais Holandesas e também outras partes do continente durante e após a Segunda Guerra Mundial. Algumas dessas figuras proeminentes incluíram Masaharu Homa. O general Homa foi responsável pelas forças japonesas durante a Batalha das Filipinas em 1942. Ele foi condenado à morte em 1946 e executado por crimes de guerra cometidos nas Filipinas. Hiroshi Oshima. Como embaixador japonês na Alemanha nazista e depois como vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, Oshima estava envolvido em decisões políticas e estratégicas. Embora tenha sido condenado em outros tribunais por crimes de guerra, não foi especificamente julgado por ações nas Índias Orientais Holandesas. Shizu Yokoyama. Yokoyama, um tenente-general do Exército Imperial Japonês, foi condenado por seu envolvimento em atrocidades durante a ocupação japonesa em Java, parte das Índias Orientais Holandesas. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua em 1948. Tojo Hideki. Embora o primeiro-ministro japonês durante parte da Segunda Guerra Mundial, Tojo Hideki foi condenado à morte por enforcamento em 1948 pelo seu papel em crimes de guerra. Embora tenha sido julgado por eventos em toda a Ásia, incluindo as Índias Orientais Holandesas, o seu julgamento abrange uma gama mais ampla de ações durante o conflito. Sensação de impunidade. A questão da aparente impunidade em relação aos crimes de guerra japoneses durante a Segunda Guerra Mundial pode ser atribuída a uma complexa intercessão de fatores históricos e políticos. diversos elementos contribuíram para essa percepção. Primeiramente, após a rendição do Japão em 1945, muitos oficiais japoneses foram submetidos a julgamentos nos tribunais militares internacionais, notadamente nos julgamentos de Tóquio. Contudo, algumas figuras receberam anistias ou uma espécie de pena reduzida como parte de acordo político que visava a estabilidade na região do pós-guerra. Os julgamentos de Tóquio que ocorreram entre 1946 e 1948 concentraram-se principalmente nos líderes militares e também políticos de alto escalão, deixando de lado muitos outros oficiais envolvidos em crimes de guerra. Essa seleção de prioridades contribuiu para a percepção de impunidade para alguns. A mudança nas dinâmicas geopolíticas durante o início da Guerra Fria também desempenhou um papel significativo. Os Estados Unidos passaram a ver o Japão como um aliado estratégico contra a expansão comunista, influenciando a abordagem em relação aos criminosos de guerra japoneses. Nesse contexto, a ênfase estava na reconstrução e na estabilização da região, em detrimento de uma busca mais ampla por responsabilidade. Além disso, uma certa amnésia coletiva se estabeleceu no Japão no pós-guerra, com muitos optando por não confrontar criticamente os eventos do passado por razões políticas ou sociais. O negacionismo histórico também desempenhou um papel com alguns setores minimizando ou até mesmo negando os crimes de guerra. Um total absurdo. a dificuldade em reunir evidências substanciais e testemunhas após o fim da guerra também contribuiu para a falta de responsabilização em alguns dos casos. Enfim, a verdade é que muitos dos oficiais que cometeram crimes de guerra contra a China e também contra a Coreia jamais foram verdadeiramente punidos pelos seus atos, mesmo que tantas vítimas tenham sido feitas nesse período. A guerra é ainda mais sombria do que pode parecer. E você, conhecia a história de Moritake Tanabe? E sobre as guerras sino-japonesas? Você já tinha ouvido falar? Bom, agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!